O governo aprovou o plano próprio de carreira de servidores públicos da saúde em julho de 2014 para ser implantado, o que financei a partir de outubro, primeiro de outubro. E aí então, com a questão dos servidores que foram cometidos em justiça em 1997 e daí hoje já para o governo está gerando uma diferença de 3 milhões para esses servidores rebaixados. E para isso a gente convida todos os rebaixados para estar no dia 28 em uma Assembleia do Centro de Saúde e no ato histórico do Centro de Saúde. A Assembleia do Centro de Saúde